Oito e onze, agora sim. Vereador Cardão do PSB conversando com os ouvintes da cultura e aqui nos estúdios ao vivo conosco, Cardão, o doutor Ulisses Duarte, que é o ouvidor-geral do município. Bom dia, vereador. Bom dia, meu grande amigo e bom dia, doutor Ulisses Duarte, também um grande amigo nosso. Bom dia. Cardão, você como vereador comunitário e na sua vida pública, você chegou ao poder político ocupando essa cadeira, nessa metodologia de ouvir o povo. Interessante a sua declaração no Mídia Marx aqui, se eu fui consultar a população sobre a comissão processante. Andei à noite. A última visita eu fiz no Pozo Ernesto Gás, às vinte e três horas, a outra noite, com quatro plantistas, moças lá trabalhando e um guarda. Então, eu andei, pesquisei. O povo quer que dá um tempo para o Pernal trabalhar. Então, acredito que foi bom ontem a gente ter essa ideia. Outra questão, outra declaração. essa declaração só está repercutindo em muito. E uma outra declaração, ontem, foi do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gerson Domingos, do PMDB. Essa declaração dele no Campo Grande News. Olha, ainda que a comissão processante obtenha sucesso pela, pelo modo da justiça, pela ganha do Tribunal de Justiça. O que você acha disso também? Eu acho correto que o o Jair falou lá ontem, tem que voltar através do eliminado. E que o Ana perdeu muito com isso naquele primeiro mandato do Fauzi, e o Fauzi saiu do mandato seis vezes e voltou seis vezes. A cidade ficou parada. Então, eu acredito que o público não vai parar. Então, eu acho que está no Ministério Público, está na OAB, está nos jogos competentes. para investigar essas emissoras. João, a questão principal, não pode fazer uma cassação pública. Porque nós não somos advogados, e não somos também, não somos eleitos para cassa ninguém. Agora, se tiver alguma irregularidade, o Ministério Público vai apontar. Então, eu acho que ontem o Bernal teria, com certeza, acrivado aquela comissão processante, só que a manobra na maioria vai ser essa. Eles, enquanto não tiver vinte votos, eles vão sair do plenário, ou eles vão suspender a sessão, eles vão testar até a maioria. Então, cabe o Prefeito Susternal fazer a governabilidade de conseguir os dez votos que ele precisa. Mas pessoas sérias, pessoas que têm compromisso com o povo e que não vai afastar por ofertas, por barganha, por nada. Só acredito que está na mão do Prefeito Susternal. Ele teve dez meses para fazer isso, e ele não avançou, ele deixou para a última hora. Agora acredito que nós temos que dar um tempo para o Prefeito, para as coisas que estiverem desorganizadas, ele organizar, e ele também entender que ele não governa seus partidos. Ele está entendendo isso agora, ainda há tempo ainda. Então, o PSB entendeu isso. No próximo dia 15, então, na outra sessão, para instalar a comissão processante, você, então, já considera que o seu voto mudou? Eu ia votar ontem a favor do Prefeito Susternal, porque eu entendo que ele tem que ter esse tempo. E acredito que o Prefeito vai também manter o diálogo com os outros vereadores, para nós terem no mínimo dez. Ele tem que abrir esse espaço. Nós vamos conversar com o Chocolates, que estava meio indeciso, com a vereadora Rose, e o doutor Jamal e o Edson Mabocuro. Nós temos nesse vereador conosco, nós temos doze vereadores, então, doze nós estamos tranquilos. Então, nós temos que derrubar essa comissão processante. Agora, se o Prefeito Susternal, que eu vou conversar com ele hoje, amanhã e final de semana, em segunda, não entender que ele precisa ter esses doze votos, aí a gente vai acabar perdendo. Essa comissão vai ser aberta. Acho que hoje ou amanhã vai entrar um outro pedido de comissão processante na Câmara e toda semana vai ter um pedido de processante. Então, nós não vamos trabalhar, vamos só ficar julgando por comissão processante e a cidade vai parar. Para fechar o bate-papo, vereador Cardão, oito e quinze da manhã, olha, em nove meses, em nove meses, a Prefeitura, a máquina andou, algumas inovações, algumas mudanças. E você, como vereador, enxerga áreas do governo Bernal que vai bem ou você é daqueles que fazem aquela oposição, tipo, tem gente babando aí, tem gente babando. Isso é muito triste. Não reconhecer aquilo que vai bem também dentro do governo. Você reconhece algumas áreas que vão bem? Uma das coisas que eu aprendi com o meu pai é ser justo. O primeiro mandato do André foi pior que eu, que os primeiros nove meses do André foram os piores nove meses do que o do Bernal. O início sempre é difícil. Quando eu fui presidente da CRF, os primeiros dez meses meu de mandato eu não fiz nada. O presidente da Alcácio também. No de vereador, primeiro em 2009, eu fiquei lavado, aprendendo, quase não fiz nada. Então, eu acho que tem que dar um tempo ao Bernal. Tem muitas coisas funcionando e as ruins não é culpa do Bernal porque tipo assim um bairro de Nova Lima que tá desde mil novecentos e sessenta e um que nasceu o bairro o doutor Anísio de Barro fez Nova Lima. Não tem assalto. Agora Nova Lima não tem assalto é culpa do Bernal? Não. É culpa dos antecessores do Bernal também. Então, eu acredito no seguinte, vamos dar um tempo ao prefeito, deixar o prefeito trabalhar, fazer com que ele tenha com o tempo. Agora, se ele nem um ano, nem do ano e meio, ele tem que fazer governabilidade. O que falta pro Bernal não é a administração. A administração tá correndo razoável, tá média, tá boa. Falta pra ele fazer governabilidade e parar de ligar com o Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo ele tem força e o Poder Executivo tem a caneta. Então, nós temos que ter harmônico. Porém, não pode ser assim subserviente, tem que ser harmônico. E fazer oposição, né? Pontuais. E fazer oposição. Esse negócio de ser amém, amém, amém. No Nelsinho tinha a maioria esmagadora, a cidade perdeu com isso. Eu acho que tem que ter esse contraponto. Agora, um contraponto justo, correto, que não vem pra edificar o povo. Hoje, fizemos sessão na Câmara que teve piores que ontem. Mas a manobra encerrou porque eles iam perder. Quinta, na próxima semana, terça-feira, vai votar de novo. Então, nós temos que fazer com que o Bernal, pedir pro Bernal não mandar ninguém pra Câmara pra fazer barulho, manifesto. Isso aí não vai dar. O Bernal tem que arrumar o voto do vereador. O manifestante pode pôr mil votos. Mas o Bernal colocou cinco mil manifestantes na Câmara que não vai mudar o voto do Paulo Ciúcio, que não vai mudar o voto do Flávio César. Então, assim, ele não tem que pôr o manifestante na Câmara. Ele tem que arrumar os dez votos que ele precisa. É isso que é a minha opinião. Um bom dia, vereador Canão. Parabéns. Luiz Eduardo, um abraço, seu programa maravilhoso. Oito e dezoito. As coisas avançando, né?